O Fortaleza demora a engatar contra Vasco e perde invencibilidade de seis jogos. O técnico argentino apostou em trocas no time titular. Deixou de fora Brites, Bruno Pacheco e Guilherme. No primeiro tempo, o Fortaleza não teve a postura que acostumamos a ver, com a bola e propondo o jogo. Teve como prioridade se defender. Assim, o Leão começou o jogo criando pouco, teve apenas quatro finalizações e tinha problemas em conectar o meio campo com o ataque. Os homens da frente ficaram isolados, Lucero teve poucas chances, Machuca apareceu em alguns momentos, mas sem grandes chances. O time basicamente viu o Vasco ter uma imposição maior e controlar o jogo. Assim, João Ricardo se destacou com defesas importantes. O segundo tempo começou com o ataque do Vasco e chegada de Vegetti. João Ricardo se destacou com defesa novamente. O ritmo das duas equipes caíram, apesar das tentativas do Fortaleza. Aos 12 minutos, Paete recebeu na entrada da área, avançou e mandou no canto direito de João Ricardo. Venceu a marcação de Tinga e Caio Alexandre. Logo no lance seguinte, Fortaleza foi buscar um empate com uma chegada pela esquerda, mas parou no goleiro do Vasco. Vosvoda viu que era hora de fazer modificações e quis um time mais ofensivo. Fez trocas colocando Galhardo e Caleb nas vagas de Zé Velisson e Pikachu. Deixou o time com mais jogadores com capacidade criativa e deixou Caio Alexandre e Pochettino no meio campo. Após mudanças no Vasco, buscando fechar o time, Marinho e Guilherme entraram em campo e o Fortaleza seguiu se lançando em busca do empate. Não foi suficiente e o Tricolor foi derrotado. Deixou de dormir no G4 da competição. Apesar de não ter feito um segundo tempo brilhante, o Vasco foi o time que criou as melhores oportunidades no duelo e o Tricolor ofensivamente após o gol. Fica com a lição para os próximos confrontos. O time vai conhecer derrotas, claro, mas não pode se dar por vencido contra adversários acessíveis e nem esperar o jogo aquecer para tomar as atitudes. Antes da final da Sul-Americana, o Fortaleza ainda encontra Bahia e Botafogo. O time soma 42 pontos e caiu para a sétima posição da tabela.